Ele se apega no texto Vai e prega a heresia Ele se apega na letra E esquece a melodia Ele se apega na regra Não pensa na poesia A letra mata, a letra é morta A letra seca, a gente importa O tempo passa, o tempo voa O vento é livre, sai da garoa A pipa solta no vento É dança de alegria O barco, a vela sambando Na imensidão da Bahia O passarinho voando É garta de alforria O homem passa, a letra é morta O vento é livre, a gente entorta A letra mata, o tempo voa A letra seca, sai da garoa Ele se apega no texto A pipa solta no vento Ele se apega na letra O barco, a vela sambando Ele se apega na regra O passarinho voando Se ele se solta é vento livre Tem cabresto e a letra é bom Se ele se lança fora do ninho Mantendo as asas é passarinho Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti